Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Precisamos de alguém com mais dinheiro que Deus Eu estou te oferecendo uma saída Aceita o dinheiro O quanto conhece esse cara? Como assim? Você sabe quantas coisas estão em jogo? Essa é a chance de criar algo melhor Mas você tem que querer muito, muito mesmo Foi muito refrescante ser esfaqueado na barriga em vez das costas Obrigado Ele está jogando Parece que todo mundo está O que acha, Stella? Quer mandar nesse lugar? Sei que eu cometi um erro gigante Mas eu estou dando um jeito Resolve ou eu resolvo Você quebrou todas as regras como senta Nessa cadeira toda noite Está na hora de botar para quebrar Deixa tudo pegar fogo Devíamos terminar o que começamos Obrigado Sempre Que eu vá E atriz Sempre Obrigado.